Olá pessoal, vou mostrar aqui que deu problema no multímetro da Rikari Olha o modelo aí, né? HM1000 e é o seguinte, a escala de continuidade aqui, ele funciona, tá vendo? Se eu colocar aqui, ela vai bipar, né? Então pode ver, ela bipa, né? Mas se eu for testar um diodo, um diodo aqui que tá bom, né? Olha só, ele não faz o teste, tá vendo? Não faz o teste do diodo Bom, isso aqui é o seguinte, tem um resistor, o R5, vê se vocês conseguem ver, ó Ele tá chamuscado, provavelmente ele queimou mesmo, tá vendo? E olha lá na tela ali, ó, do computador, ó Tá vendo? Ele tá chamuscado, então, esse daí é o problema Ele é 900R, vou trocar ele e vamos ver Bom pessoal, então, fora ele, o fusível, tá? De... Fusível de 200mAh por 250V também tava em aberto Mesmo ele em aberto, ele funciona, tá? E aí tem uma outra peça ali que queimou Era pra ser um PTC Mas não tem um PTC ali, na realidade tem um resistor, tá? No lugar do PTC É um resistor de... 1K2, tá? Veja que ele tá ali na tela do computador também, né? Tá? Se dá pra enxergar lá direito Tá? Talvez aqui esteja melhor, ó Eu vou tirar ele e vou botar um resistor aí, ok? Bom, então, eu fiz a substituição Então, eu coloquei o resistor aqui, ó, de 1K Na realidade era de 900 Acabei colocando de 1K, né? E aqui, no fusível Eu coloquei um jumperzinho provisório, tá? Mas ele é de 200mAh, como pode ver E aqui Também eu coloquei, ó De... 1K, né? 1, 0, 2, 1K 1K ali E 1K aqui Tá? Aqui seria um resistor SMD De... 1K 1K2, tá? Mas, como eu não tinha, né? E eu coloquei esse aqui mesmo Tá bom? Então, vamos ao teste Bom, pode ver agora, ó Que ele apita, tá? E é só o comportamento, ó Vamos pegar esse diodo aqui, ó Esse diodo aqui não vai dar nada Certo? Como podem ver, ó Não deu nada E do outro lado Tá? E o valor lá Opa Tá vendo, ó? Então tá consertado aqui, tá, pessoal? Vou pegar um outro aqui só pra vocês verem também, ó Ó Aqui desse lado não dá nada Agora se eu inverter Ó Tá bom? Funcionando, ó Valeu, pessoal Espero que tenham gostado Seja útil aí a dica Não se esquece de deixar um like Ajuda bastante, tá? Deixa seu like Compartilha com os amigos E ativa o sininho Pra receber os novos vídeos Um grande abraço E até uma próxima E até uma próxima